O Anapélio É no Brasil que no carnaval a gente dança Pado dia sem parar O Anapélio caiu no samba, samba, samba Samba dois, samba lá É no Brasil que no carnaval a gente dança Pado dia sem parar A matucada se ouve em outro lugar E o Anapélio já não quer mais sem trabalhar O Anapélio caiu no samba, samba, samba Samba dois, samba lá Samba dois, samba lá Samba dois, samba lá O Anapélio caiu no samba, 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 samba O Anapélio caiu no samba, 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 samba O Anapélio caiu no samba, 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 samba O Anapélio caiu no samba, 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 samba É no Brasil que no carnaval a gente dança Pado dia sem parar O Anapélio caiu no samba, 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 Paraná e samba, samba do e samba. 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 Paraná e samba. Paraná e samba. Paraná e samba.